Olá pessoal, então bem-vindos a primeira aula do curso e sistema Nota FE 4.0 e depois do grande sucesso da versão 3.10, então agora a versão 4.0 melhorada dependendo dos novos requisitos, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai ter que ter é o Java instalado na tua máquina então até para mim mostrar para vocês, vejo que aqui, se tu entrar dentro dos programas eu nem sequer tenho o Java aqui, então realmente é a instalação do zero para ninguém ter dificuldade nenhuma de instalação, ok? Óbvio, se você já tem o Java 1.8 ali, então pode pular essa primeira fase, essa primeira videoaula, ok? Bom, vamos lá, vamos direto aqui, eu até vou criar aqui, eu já tenho isso aqui instalado, já baixei aliás os arquivos, até vou abrir essa instalação aqui que vai ser um passo a passo bem bacana que eu já vou deixar aqui para vocês, ok? Já vou salvar isso aqui, então a primeira coisa que a gente vai instalar é o Java mais o NetBeans, certo? Através então deste link aqui, tem que ser o Java 1.8, tá? No caso aqui o JDK, né? Tem que ser o 1.8, o X, vamos lá. Bom, então voltando para cá, é o seguinte, então você vai entrar nesse link aqui que está colocado aqui, certo? Na primeira aula aqui, bem bonitinho, tá? Você vai aceitar os termos, antes aqui ele pede os termos aqui, deixa eu ver se consigo atualizar para mostrar para vocês, tá vendo aqui, aí você vai mandar aceitar, aceito, aí você vai pegar aqui, ó, se você tem aqui o Windows 32 bits, você vai baixar aqui o X86, se você tiver o Windows 64 bits, que nem é o meu caso aqui, você vai baixar esse link aqui, tá certo? Veja que ele tem o JDK e o NetBeans 8.2, tem as duas coisas, como eu já baixei, certo? Já está aqui ele, para nós não perder tempo, certo? Então, a gente já vai executar ele. Então, veja que se eu vier aqui tentar executar aqui o NetBeans, ó, não tenho ele, só tenho o instalador, beleza? Então, já vamos lá, vamos fazer isso aqui. Lembrando, pessoal, que esse cara aqui, ele já vai instalar tanto o JDK quanto o NetBeans, é por isso que eu passei esse link. Por que que tu vai usar o NetBeans? Você vai usar ele no caso de você querer estudar os fontes, por exemplo, de você querer pegar os fontes, utilizar ele, veja que vai instalar aqui, ó, update e NetBeans, beleza? 800 MB, bom, mais ou menos, né? Aqui, tamanho mais ou menos. Ali é a instalação do JDK e aqui do NetBeans, vai ficar no mesmo lugar. Tá certo, tá certo? Até, deixa eu ver se ele já criou alguma coisa aqui, vamos lá pra, vamos acompanhando bem passo a passo. Ó, não tenho Java e não tenho NetBeans, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos começar, ó, veja que ele já criou a pastinha Java, viram aqui? Que não tinha. Beleza, agora está instalando o JDK, que é o Java propriamente dito. Esse Java, o JDK, ele é obrigatório pra você estar trabalhando aqui com o sistema de nota fiscal 4.0. Tá ok, pessoal? É obrigatório. Quem já tem o meu curso anterior, né, o 3.1 lá, nota FE, já sabe disso aí, então tá tranquilo. Isso aqui, pra quem vai instalar pela primeira vez, então saiba disso. Se você já tem conhecimento dessa parte, já pode pular essa primeira aula sem nenhum problema, tá, pessoal? Beleza? Agora vai instalar o... Ah, está instalando ainda o JDK, né? Beleza, vamos aguardar aqui. É um pouquinho demorado, mas faz parte aí do processo. Então, veja, pessoal, que com essas anotações aqui, ó, Eu vou fazer isso aqui passo a passo com vocês, tá? Que é o seguinte, você vai ter tanto a videoaula quanto esse bloco de anotações. Então, você com isso aqui, pessoal, pelo amor de Deus, né, não tem como você errar com essas anotações aqui, tá ok? As pessoas que não estão nem aí com as fontes, que não querem revender, que não querem compilar, não querem mexer em nada, Elas não precisam do NetBeans, tá ok? Então, se tiver só o JDK lá, só o Java, já vai funcionar perfeitamente. Então, o NetBeans é somente se você realmente quer estudar as fontes ou quer personalizar e revender o sistema. Ok? O bom é que nesse link aqui, já mata o dois, com uma tacada só. Por mais que você não vá utilizar o NetBeans, pode pegar esse link aqui mesmo, sem nenhum problema, que vai estar o Java. Amanhã depois, se você quer ver os fontes e coisa e tal, daí está ele ali. E se você já tem o JDK, não precisa fazer essa instalação aqui, daí pode esquecer essa questão do NetBeans. Tá ok, pessoal? Bom, então é o seguinte, eu vou pausar essa videoaula aqui, vou aguardar esse processo de instalação. E aí eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, ele já instalou o JDK, agora está instalando o NetBeans. A gente pode até olhar aqui nas pastinhas aqui. Olha, já está o JDK, o Java, daqui, o JDK, beleza, que é o Java propriamente dito. O JRE, que é o Java aqui, beleza, as duas pastinhas aqui. Tudo isso aqui a gente precisa dela. Esse cara aqui vai ser necessário para você compilar, executar, tá certo? JRE para você rodar ele, ok? Vamos lá. E qual que é o outro NetBeans sendo instalado aqui também. Beleza? Deve estar quase pronto aqui a instalação. Deixa eu ver como é que está. Tá beleza, está indo aqui o processo. Voltando aqui, aqui então é o site informaticom.com.br. Você vai poder estar adquirindo. Bom, vamos lá, vamos lá. Aqui era a versão anterior, né? Depois a gente vai passar todas as questões aí da versão nova aí para vocês. Beleza pura? Beleza. Breve lançamento, na verdade, já está... Eu estou gravando ainda, por isso não está lançado, né? Ok, vamos lá então. Ok, beleza, deu certo. Finalizou aqui. Não quero contribuir com informações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos executar a nossa NetBeans. NetBeans. Vamos lá. Essa minha máquina aqui é super potente. Aqui é 16 GB de RAM SSD. Então, a coisa vai rapidinho mesmo. Ok, olha só. Está aqui. NetBeans. Vamos ver se está funcionando com o Java? Vamos lá. Vamos ver se está funcionando com o Java. Então, vamos criar um projeto aqui. Uma aplicação Java. Eu não quero criar a classe principal. Está aqui. Teneri. Nota. Para o Nota FE. Mas... Vamos lá. Beleza. Está aqui ele. Vamos criar aqui, então, um... Um JFrame aqui. Um JFrame aqui. Tá. Vou botar aqui um label aqui. Só para dizer que a gente colocou alguma coisa, né? NERIZON TEST. Vamos lá. Vamos rodar esse cara aqui. Classe principal vai ser ele. Beleza. Está funcionando. Ou seja, vejo que o Java aqui executou, compilou, rodou aqui na minha tela. Certo? O NetBeans com o Java. Lembrando que se você não é programador, se você só vai executar o programa, essa parte do NetBeans aqui é irrelevante para você. Está ok? Mas aqui foi só para mostrar que o Java realmente está funcionando. Está certo, pessoal? Show de bola. Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Até mais. Tchau.